2h53, reta final do Bora Brasil, eu fiquei muito impactada pela história aqui da Roberta, da Rebeca Andrade com o salto que foi revelado antes da hora, viu, Capri? Boa tarde pra você. Tudo bem, Ana? Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está conosco. Que vacilo, hein? Vacilo gigante, porque há tempo aí pra uma reação das concorrentes da Rebeca, né? Principalmente a Simone Biles, né? A Simone Biles, claro, mas principalmente ela, que é fora da curva, que é tão genial quanto a Rebeca, né? E que pode aí, sei lá eu, em 20 dias que restam pra começar as competições, desenvolver aí um salto ainda mais espetacular. Uma falha grave, né, de gestão ali do Comitê Olímpico do Brasil. A Confederação Brasileira de Ginástica aparentemente foi preterida nessa, né? Mas não poderiam ter deixado vazar esse material, né? Um erro primário muito grande que pode comprometer o desempenho da Rebeca, né? Que, imagina, passou aí o último ciclo treinando isso, né? Buscando exatamente esse salto que é inédito, diferente, um grau de dificuldade altíssimo pra poder impactar o mundo no dia da exibição. Isso teria que ser apresentado alguns dias antes, exatamente pra não dar tempo das concorrentes terem uma reação. Mas algum gênio, algum gênio achou que faria um negócio fantástico. Olha que legal que ela tá treinando, né? É isso, né? Então, vamos ver, vamos ver. Tomara aí que a gente consiga ter a Rebeca desempenhando bem em Paris e... E que ela fique em paz também, né? Que essa polêmica não chegue até ela, porque ela tem que entrar com espírito leve pra concorrer. E que as concorrentes não tenham aí, né? Nenhum tipo de problema, não é? Você sabe que a gente tá com... Não, que elas tenham todo tipo de problema. Sabe aquela coisa de... Não, que a Rebeca não tenha nenhum tipo de problema com isso. É, não, mas que as concorrentes tenham. Isso, elas... Sabe aquela coisa do espírito esportivo? Não, que vem... Não, não, a gente quer que elas tenham problemas, que a Rebeca seja a melhor. Eu sou muito, né, patriota.